Se você chegou nesse vídeo para saber como apagar os seus vídeos do kawaii, você chegou no vídeo certo, tá? Então galera, você vai estar entrando aí no kawaii, tá? Entra no kawaii E aqui, quando abrir o aplicativo, você vai clicar aqui, ó, nesse ícone de baixo aqui, tá? Clica aí E aqui vocês estão vendo, né? Que eu lancei um vídeo aí, pessoal Você vai clicar aqui em compartilhar, tá? Pra estar apagando esse vídeo, os seus vídeos no caso Clica aí em compartilhar E quando você clicar em compartilhar, já vai dar já a opção, tá? Pra você copiar o link, convidar para doer, definir como Essas coisas mais tem do lado aqui, ó, excluir E é dessa forma que você vai estar excluindo os seus vídeos do kawaii, tá, pessoal? Clica em excluir, tá? E pronto, galera É assim que você apaga os seus vídeos do kawaii, tá? Se esse tutorial te ajudou, deixe seu like, tá? Compartilha para o seu amigo Para alguém que não saiba disso ainda E que tem alguma dificuldade aí no kawaii, tá? Bom, eu espero que tenham gostado Vou ficando por aqui Um forte abraço e até o próximo vídeo O próximo vídeo Obrigado.